E aí gurizada, mais um gal, o Shugik Gamer na área, peraí que eu tô ajeitando aqui a câmera vai ficar legal pra vocês. Estão bem? Como é que estão gurizada? Hoje um vídeo muito, um pouco diferente do Corriqueiro. Hoje eu vou comparar e falar com vocês um pouco, conversar com vocês um pouco sobre a questão de períodos do colecionismo. O pessoal compara muito as peças antigas com peças novas. Eu participo de alguns grupos, de vez em quando no WhatsApp, aí eu vejo umas comparações, o pessoal, aquele boneco é horrível, aquele boneco é terrível, ele é péssimo. Aí eu fico pensando, o pessoal não entende que a figura foi feita há muitos anos atrás. Então, claro que a peça, ela não vai ser igual, ela não vai ser perfeita, não vai ser uma coisa, como é que eu vou dizer pra vocês, como a gente esperava que ela poderia ser. Então, as peças, elas são diferentes ao longo dos anos, né? E o pessoal compara muito uma peça lançamento com uma peça antiga. E realmente, claro que os lançamentos, em sua grande maioria, não vamos dizer todos, tá? Eles têm mais qualidade. Por que os lançamentos têm mais qualidade? Porque atualmente, vou até botar mais perto, certo? Porque atualmente, vocês podem notar, atualmente tem muita peça, tem muita peça bem feita, porque tem máquinas diferentes, tecnologias diferentes, óbvio que vocês sabem disso, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo hoje pra comentar sobre isso, e duas peças, no caso eu vou mostrar mais duas aqui, até já vou botar lá no fundo, lá, ó. Vou botar essas duas aqui, que são peças famosas também, né? São letter faces, né? O pessoal me pergunta muito, né? Ah, mas o que que tu acha da peça tal? O que que tu acha da peça tal? Né? Eu falo a minha opinião, mas de vez em quando, hoje em dia, eu ando falando bastante. Olha, pessoal, depende de quando ela foi produzida. Na época que ela foi produzida, essa peça é muito boa, né? Quanto mais nova, geralmente ela é melhor. Não quer dizer. Vamos ver aqui, só pra vocês entenderem um pouco. Essa aqui é a primeira peça. Cara, na época que eu comprei essa peça, eu já comprei um pouco mais defasada, essa peça, mas na época que eu comprei essa peça, era um dos poucos letter faces que existia no mercado, entendeu? Aí tu vai olhar esse rosto aqui, puta, aqui não tem nada a ver com letter face. Parece um cara mal feito, tá ligado? Parece uma escultura mal feita, né, cara? Tem muito artista que faria muito melhor aí, né? Máquina 3D. Tá ruim? Claro que tá ruim, mas é uma peça. Por que eu mantive essa peça na coleção? Porque ela é uma peça clássica da McFarlane, tá? Porque eu curto os letter faces e eu mantive essa peça. Muita gente se desfez dessa peça. Pessoal, não tem mais essa peça na coleção. Só que essa peça é o seguinte, como ela foi um dos primeiros letter faces, eu pensei comigo, não, vou manter, porque é uma peça histórica também. É uma peça entre os letter faces, né, o colecionismo. Ah, tem gente que não tá nem aí, ah, é peça histórica, não quero saber, eu quero uma peça top nova. Beleza, é que na época eu paguei tão barato e hoje eu vou vender, eu vou ter que vender bem abaixo, então pra mim não vale a pena. Então eu fiquei pensando assim, ah, vou ficar com a peça pra mim, entre vender ela por 50 pilas, 60 pilas, fico pra mim, entendeu? 50 pilas, 60 pilas, não vai resolver. Então o que acontece? Fiquei com a peça pra mim, um dia talvez eu venda, né, mas eu fiquei pela questão de história mesmo da peça e por ser o primeiro letter face desse da Mark Farline, né. Então, é claro que o macacão dela é duro, aí tu vê as costas dela aqui, olha só com as costas, né. Mas aí tu vai pensar assim, pô, quando é que foi feito esse boneco? Esse boneco foi feito em 2000 e pouco, 2003, se não me engano, né, tem que ver aqui embaixo, eu acho do pé, não tem? Não, esse aqui não tem? Que eu fixei aqui, não dá pra enxergar, eu botei uma, botei ali aquela dupla face ali, ó, não dá pra enxergar. Mas ele é 2000 e pouco, pouco, pessoal, as Movemanics, né. Então o que acontece? As primeiras peças, elas eram não tão bem feitas, né. Aí tu pega uma linha atual, que é a Ultimate, né, olha aqui, ó, a Ultimate. Ela é melhor, né, cara, e é um boneco original esse letter face. Aí tu vê a qualidade da peça, olha ali, tu vê a head da peça, né, que ela é bem melhor, né, escala 1 barra 10. Perto da outra, né, claro, não tô comparando peças maiores, né, mas tu vê o acabamento ali, o arame do rosto, tudo, né. Então é uma peça diferenciada, é muito legal essa nova. Até a própria, saiu aqui a motosserra, saiu do pino aqui, ó, vou botar aqui, saiu da... tem que só fixar aqui, aí, aí, por aí, ó, botei ali, até a motosserra aqui, ó, é mais, como é que eu vou dizer, mais suave. Olha as dentadas da motosserra lá, a garra da motosserra, olha ali, olha só que coisa grotesca, antiga, e a nova, olha só, tem o tamanho, né, cara, não tem nada a ver essa gigante que o letter face nem usava no filme 1, uma motosserra desse tamanho. Então, tipo, claro que esse aqui é melhor, o macacão, olha só que é bem feito, o macacão, né, então, atrás também, e articulado, mais articulado que esse aqui, né, esse aqui também é um action figure, né, e é articulado. Lá atrás eu botei só um livro, tá, do letter face que eu tenho da Dark Sider, do filme, muito legal aquele livro, pá, aconselho vocês a comprar, até mostrar pra vocês o cara que fez o letter face, letter face, olha só, esse é o cara que fez o letter face, o pessoal não conhece. Esse ator aqui que fez, é Kurt, não sei o que, acho que se não me engano, ele que fez, eu acho, o letter face aqui, muito massa. E, deixa eu ver os de trás lá, né, pra falar pra vocês, os de trás, cara, são dois, né, esse aqui tá com o head, que eu não tô com outro head aqui, mas tá com o head de maluco aqui, de mulher, né, mas olha só como não é desenhado. Esse aqui é do Sina Fleur, que também eu acabei ficando, porque um letter face que eu paguei, eu já paguei um pouco mais acima esse aqui na época, comprei mais antigo, só pra ter mesmo esse aqui, pra completar, porque eu gosto desse macacão dele aqui de cozinheiro, olha como ele é diferente, ele é original, né, da figura, né. A motosserga é mais grotesca também, olha só, mas é menor, né. Essa peça aqui é da Mesgo, Sina Fleur, e é uma peça clássica, cara, difícil de achar essa peça aqui da Mesgo, do letter face. O pessoal geralmente procura o da Neco e o da Mark Farley, né. Geralmente, né, que o pessoal procura uma sacra da Céia Elétrica. Esse aqui, pra mim, é o melhor, né. Até hoje é um dos melhores. Por quê? Porque ele tem um cenário mega fodástico, ao meu ver. O cenário, a base dele, a linha Cut Classics, esse aqui, né. Ó, tem o martelinho, tem o... O martelo não é dele aqui, tá. O martelo dele tá ali no outro, no cenário, ele tem que tirar. Tem o martelo do Ultimate aqui, mas o martelo dele tá ali no outro. Tem os ossos, tá. É uma peça, tu vai olhar aqui, ó. Pô, peça foda pra caralho. Tem as penas de galinha. Bem o cenário do chão, do coisa, da casa. Olha só que legal, o macacão, né. Cheio de sangue. A motosserra é maior que a do Ultimate, mas é bem feita também, gosto dela. Mas olha só o head dele. Pra época, pá, cara. Assustador. Até hoje, eu considero ele um um letterface super bem feito, né. Olha ali. Pra mim, um dos melhores letterfaces. Imposição, imponência. É um cult clássicas que quem coleciona a linha cult clássica tem que ter. Porque, cara, é uma representação foda. Eu tenho até, eu tenho dois desse. Eu cheguei a ter três bonecos desse. Eu comprei um loser uma vez, sem, sem pila, acho que foi 120 pila com frete. Comprei, né. E aí, deixei ele com uma, um martelo, mas depois eu vendi ele. Consegui recuperar o dinheiro, enfim. Fiz um dinheirinho. E, muito tempo atrás, também, eu comprei um lacrado. Eu mantenho ele, até hoje, lacrado, né. Pra mim, uma das melhores peças da linha cult clássica, junto com o, o, o pinhead, né. Tem uns cult clássica, assim, muito, muito top, assim, que eu acho sensacional, né. Então, eu mantenho alguns na coleção ainda. Enfim, não dá pra comparar coisas do passado com coisas novas, né. Claro que, geralmente, as coisas novas vão ser boas. Vocês estão vendo poucas exceções aqui, como o cult clássico que eu acabei de mostrar, que é uma peça que ainda se manteve. E ela, eu costumo dizer, são articulações cortadas. São uma corte, tu nem enxerga a articulação, ó. Elas imitam muito mais uma estátua do que um, olha ali, aqui tu já enxerga a articulação, ó. no Ultimate. Aqui não. Isso eu chamo de articulação cortada, né. Olha só pra vocês verem aqui, né. Ó, é uma diferença. A diferença da cueca que o pessoal reclama, a bunda do letterface aqui, ó. Olha aqui a cuecona, aqui, ó. O pessoal reclama muito dessa cueca aqui. E tem gente que gosta muito dessa esculpida aqui. Eu prefiro a esculpida aqui. Só que, claro, né, a esculpida, antigamente, tu não fazia posições. E a NECA hoje, ela vem com outra proposta. Ela vem com a proposta de diorama, né. Então, ela vem com a proposta de cenário, de fotografia. Por isso que a NECA modificou as suas figuras e veio com a linha Ultimate, que vem dando certo. Qual é a vantagem da linha Ultimate? É a questão dos acessórios, a questão de várias redes, né, a questão de vários poses, que tu pode, várias poses que tu pode fazer com a peça. E qual é a vantagem das antigas, em alguns casos? Eram as bases temáticas, que eu achava sensacional, acho sensacional, né, e algumas peças eram muito bem esculpidas. Inclusive, tão esculpidas melhores que as Ultimate, né, ao meu ver. Apesar que a maioria das Ultimate, a maioria, tá, eu vejo que elas são melhores de rosto, em sua grande quantidade, em acessórios, entendeu? Porém, é uma, é relativo a questão de gosto aí, né, tem gente que vai gostar sempre das antigas, e tem gente que vai gostar sempre dessas novas, né? Alguns gostam mais por birra, né, porque não conseguem comprar as antigas, e aí ficam, ah, a nova é muito melhor, de vez em quando não é tanto, cara mais, porque o cara não consegue pegar, então o cara, claro, vai exaltar a peça que ele tem. Eu tô sendo bem sincero, como eu tenho as antigas e as novas, eu tô dando a minha visão e tô sendo sincero ao meu olhar. Então eu enxergo hoje essas peças bem incomparáveis, entendeu? Não dá pra comparar uma época com outra. Se for querer comparar, claro que vai ter grandes diferenças, e geralmente, que nem eu já falei três, quatro vezes aqui no vídeo, as novas vão ser melhor na questão das heads. Isso, claro que já falei também de novo, não cabe a todas as peças. Enfim, galera, hoje foi um vídeo então pra conversar pra vocês dessa questão de época do colecionismo, peças novas, peças antigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouco longo, mas valeu, fui!